Liberta a DJRM, meu parceiro! Primeiramente, primeiramente Como eu disser fora, vocês dizem Temer Fora! Temer! Fora! Temer! Valeu, São Paulo! Valeu, várias regiões que me cercam! Cante assim! Rep! 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 A gente achou que não é eu que estou puxando o bonde, não é o RGO que estou puxando o bonde, mas a gente conversou entre todos do rap, entendeu? E a gente achou que era a hora de levantar a nossa voz contra tudo o que está acontecendo aí. A Matilha Cultural apoia todos os eventos, entendeu? Todas as causas, sendo político ou não, Só que é totalmente apartidário, não existe uma parada aqui que a Matilha levanta uma bandeira desse ou daquele. Surgiram vários comentários ali nas redes ali, no próprio grupo surgiram. Ah, é o PT isso? Não, não, não. Nós não estamos falando por nenhum político ou por nenhum partido, tá ligado? Nós estamos falando pelo partido do povo mesmo, entendeu? Partido do rap, partido do povo, partido da periferia, partido da favela. Que merda é essa? É o bando de preto favelado querendo fazer agazarra? Não. É luta pro futuro de todos, inclusive o nosso futuro da juventude preta e periférica. A gente tá aí na luta pra isso. Ele tem grande importância de falar a linguagem de quem não estende o que tá falando no acadêmico, no academês ali na TV, né? E o rap, ele tem essa função de retratar o funk também. O funk, pelo menos do jeito que eu faço, um funk consciente, eu sempre busco levar a realidade pra quem me escuta e falar a linguagem da classe A, B, C, D e E+. A linguagem que tanto o empresário vai entender, quanto um sobrinho meu que não sabe nem ler vai entender também. Ah, eu acho muito importante, né? Que mesmo o rap estando passando porque eles estão, a gente sempre tá aqui na luta, sempre tá vindo aqui, né? Fazendo shows, militando, fazendo várias coisas muito importantes, né? Que o rap nunca deixa passar. Então essa conversa, essa comunicação é importante pros antigos que estão aqui, que tem já essa experiência e passar pros caras. Faz o som, faz da hora, mas pega um momento que você tem aquela força pro seu público, Rapaziada, da hora, nossa festa tá da hora, nossa dança tá da hora, nosso som tá da hora. Mas é o seguinte, os caras tão roubando mais, você tá estudando, estuda, se liga, vamos ler, vamos prestar atenção na política. Às vezes o moleque tem preguiça de assistir a televisão porque o cara tá falando palavras difíceis, não sei o que, ele não entende o que significa aquela conjuntura de palavras. Então se você estudar, você vai entender que o cara tá te cuidando. Por mais que a gente queira ser atuante nessa cena e tá articulando esse tipo de assunto, a gente também é leigo e tá aprendendo todo dia e toda hora. Então é isso, cabe a nós correr atrás e se manifestar contra esses caras no dia a dia, que tá corrompendo o país e persuadindo homens e mulheres. Tá gostosinho pra nós, a gente tem que pensar nisso, tá gostosinho pra nós, estamos de correntão, estamos de roupa boa, entendeu? Estamos de carro, mas é só você passar debaixo do pontilhão, é só você ir ali na Cracolândia, é só você ir na favela, é só você ir pros lugares remotos que você vai ver o sofrimento, o sofrimento lá. Como hoje a gente tem acesso à mídia, entendeu? Através das pessoas que acreditaram. Assim como o site Vaidapé, que tá sempre cobrindo as paradas e mostrando. Isso daí vai chegar longe, entendeu? Tem outros sites também, mas eu quero agradecer a rapaziada, a produção do Vaidapé por estar nessa luta aí conosco, valeu? Tamo junto, RDO. Carinho pela condição humana, certo, Fê? Vai estar aqui, mano, século XXI, jovem. Vai se acobardar ou vai ser a mudança em pessoa, entendeu, Fê? É nóis, tá com nós a força brasileira, nunca esqueça disso, jovem. UFORATEME! 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 Direta já, certo? Forte abraço. Obrigado pela presença, pela força. A revista Vaidapé. Tamo junto.